Tem um dia, mas... Só passa de amor, né? Não tô preguiça. Isabela é rica. Nem conta. Isabela, sabe o que? Você é rica, você não vale. Eu não comprei nem uma Minecraft original e nem meu VIP. Isabela! Isabela! Nossa, cara, que... Fascinante! Jackson! Então, Jackson é o nosso filho. Você é a primeira a morrer, quer ver? Não, não, não. Por quê? Porque você me matou? Eu matei muito mal! Já matei, sim. Ah, me mataram, como assim? O Zplayer me matou, ele não vale isso, ele não é de Deus. Não sou mesmo, não sou mesmo. É Satã. Satã? Não, eu não sou Satã, só um menino e ele. Você é o... Você é o... Agora eu esqueci o nome dele. Sai de suja. Simba! 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 Sou mensageiro de Simbas! Oi, Giovana! Ah, peraí. Sou Simba e eu sou o primeiro misturado. Nossa, eu lembro que nesse mapa eu tenho salada. Lembra isso dela? Ah! É hora que você dá uns... Sai! Sai! Não, é... É o jeito. Acabou minhas bolinhas. Já era. As minhas? Eu não tô fazendo trabalho nenhuma. Eu tenho que matar uma pessoa. Nossa, eu era muito boninha. Ah! Ah! Eita! Você de novo! Para! Que eu rato! Matei! Hum! Tô largado aqui. Matei! Se não fosse lag... Era pra eu ter ganhado já. Eu matei você. Também, ó. Eu só fiz 10 quilos. Eu subi a 3. Eu subi a 3. Eu já... Eu já fiz mais o jogo consigo. O Japler não é uma pessoa normal, gente. Ele... Não sou mesmo. Eu sou de rapa. Ele tem problemas... Ele tem problemas especiais. Ah! Agora só porque é japonês, não é uma pessoa. Ele é japonês. É isso que eu entendi. Eu sou metade robô. É por isso que eu consigo jogar também. Ah! Oh! Essa minha... Gritinho do... Pra deixar surdo, né? Ah! Tem um cara aqui. Não tem muito perto, não. Eu matei uma pessoa. Quem foi? Pesou? Pesou? Tem um ataque de bola gigante? Ai! Bola gigante... Não. Tá sendo... Ah! Não... Não... Não tem como... transferir essa prática no bom sentido. Nossa! É só eu... Tá muito lag. Então não é só eu. é o CP nossa cara eu sou muito difícil nossa a primeira coisa que a Mariana fala é que eu concordo decisão no 8 não vai não ah meu filme tá ganhando mentira só que não quantos que vocês fizeram aí eu tô com uma aqui eu fiz 18 aqui e eu fiz 2 quilos depois de morrer a única pessoa que eu matei foi você aquele último kit lá tinha que durar mais tempo meu Deus tem dois negão vindo pra cá socorro negão eu tô presa pra você matei a Isabela meu Deus cara cada um se grita você tá preso Mariana meu Deus você é gorda e o e e o até aqui fazer um e onde eu 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 isso é o que eu estava sem bola o vieja sua mãe não tá aí perto de você não? sua mãe não tá perto de você não? não, se eu começar a dar uns gritos aqui no meu pai, no primeiro grito ele já me batia aqui é meu irmão, meu irmão, menina para de ser louco, aí eu paro de gritar eu invadi na base aqui, para, sai, invadi a base aqui, e tomando gel aqui na sua base um cara aqui, um cara apareceu, foi muito louco, só tô comprando um skill pra ajudar o que eu vou fazer? eu só tenho 25 quilos, com leg pronto, você deu um monte de galinha aí na sua base, vocês vão perder ah não, as galinhas são muito OP, se você matar as galinhas conta como player quem será que colocou essas galinhas aí, né? bom, mas as galinhas são OP, se você matar a galinha conta como se fosse player eu só invadi a sua base, fiquei meia hora, só fiz uma kill alguém aí tem, tem duas kills ou mais? eu tenho 26 ah, já, se fosse eu já tava com mais que eu sei você tá com conta então? eu não tô na partida, haha caraca, tá passando jogo é, levando tiro dos dois lados, levando tiro dos dois lados aqui, e eu não tô conseguindo matar ninguém, por impressionante que pareça tudo é culpa do Larry é, e o pior é que isso é verdade pra mim só fiz 3 kills na sua base, agora soltou com 20 mil PIBO pinho um, cara adota o, quer que eu... mal quebra de peso manda de peso certo eu não gravei do tipo A ponta perfeita é contar galinha e TNT, se der certo que eu to pensando, dá pra ganhar um monte de kills assim, porque galinha conta como player, e se a bomba é tudo de perto de um. Eu to vendo você, leva a bolinha, e errei. Meu Deus! Onde é esse barulho, cara? Que barulho é esse? Ah, meu Deus! Meu ouvido! Eu vou morrer na vida real, e eu vi que negócio é muito ruim. Nossa, você vai falar um monte, cala a boca. Na escola raramente... A Bia é a que mais fala. Claro. Chavã. Peraí, essa Bia é bom nenhum, William. Tanto eu faço. Tanto eu faço. É os dois. Se quiser chamar de... Transexual, pode chamar. Ele é gay? Não. Por que você até encontrou os gays também? Nada! Primeiro que eu não sou, tá? Olha como eu sou vida louca, ninguém vai me matar, mano. Já acabou a partida? Caraca, ninguém me matou, sério. Eu tô na sua base, sabia? Eu tô na vermelha, tá? Caraca, eu fui até sua base, ninguém me matou, cara. Como eu sou ninja. Eu tô toda hora na sua base, ninguém... Eu faço a limpa lá, já tô com 34 kills. Nossa, desculpa aí, tá? Desculpa aí, tô com lag. Pô, a Bia tá gravando, não tá? Como ela sempre faz. É, meu irmão ficou muito ligado quando eu vi o vídeo que aparece nele cantando. Ah, todas as partidas ela grava. Eu não quero mais, eu quero jogar football games agora. Vamos. Vamos ter um vídeo. Vamos. Você conhece o Mr. Egg do mapa do GTA? Vai no... vai no SG 9. Vai no 9. 9? Vai no 9. Pô, vocês conhecem o Mr. Egg da Espada de Dima no SG do mapa do GTA? Aquele do parkour? É. Vocês sabem que tem uma Ender Pio do lado que você dá pra pegar e pular o parkour, né? Ó, como eu sou vida louco, eu vou comprar os kits tudo. Eu não sabia não. Bem do ladinho mesmo, tem duas Ender Pio, uma pra ir e uma pra outra. Nossa, esse mapa é GG, tem uma... Ô, Zplay, duvida quanto que eu compro todos os kits? Eu não duvido nada, meu amigo comprou. Eu não, vou comprar Blaze, os Cachofim... Eu comprei dois kits. Pia, me segue depois do baú, vai pra ponte, vai pra ponte, lá tem muito baú. Eu tô vendo a Isa. Não, vamos lá com a ponte logo. A gente vai pro meio ou não? Vai pro meio. Ah, eu boto nem aí. Ah, depois eu vou formar os baús que tem aqui. Vamos, espada direta. Eu dou aqui pra dar a Isa, eu vou seguir a Isa. Caramba, eu sou muito lega pra pegar baú, meu Deus. Cadê vocês? Ponte, 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 ponte. Nossa, menina, você grita muito. Cadê a ponte? Ah, ponte gigante, lá tem um... Não, 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 não. Bia, tá gravando? Bia, tá gravando? Mostra esse misterio aqui, muito foda, muito apelão. Ô, esse cara não fala um... Bia, toma essa espada aqui, Bia, toma essa espada. Eu vou matar esse cara aqui, porque ele tá feio demais. Ó, sobe aqui em cima, Bia. Ô, cuidado, tem um cara atrás de você. Ô, onde você tá, Zplayer? Você sabe ponte? Você sabe muito. Tem umas quatro, cinco... Tem uma revolta aqui? Caramba, quanta gente? Não sei, tem uns três play aqui. Eita. Eu... Eu sou muito horrível. Até perdi, eu saí de... Depois eu vou pegar esses baús aqui, depois você pega o que quiser. O César que sobrou aqui. Ah, eu tô matando. Ô, mas vai demorar aqui pra pegar todos os baús. Você tá me matando? Ai, sai batendo todo mundo. Ai, meu Deus. Sai batendo todo mundo. Caramba, eu não sei mais o que é quem. Eu sei que... Você tá parado aí. Ah, tá, vai me bater? É, fião, vem cá. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Como assim? Ó, fudeu, Bahia, o Zender Pearl. Aí eu vou falar na... Meu Deus, eu tenho a maior má sorte. Todas as vezes, todas as vezes que eu compro o que que eu quero ver aqui... Um cavalo... Um cavalo... Um cavalo filhote, cara. Todas as vezes. Todas as vezes. Vamos ver que eu não gosto... Cavalo, eu te odeio. Saiu o tempão... Morreu. Ah, isso aqui todo mundo sabia. Nossa, olha... Olha o Marcos. Safado, pegando tudo. Quem que é esse Zeus aqui? Zebri, isso é eu. É Zeus, menino feio. Olha o meu chato. São Zeus aqui, são Zeus. São Zeus do baú aqui. Tem o full iron aqui, quem quiser vem aqui. Que eu dou um pouco do... Ô, dá um cachorro isso. Que Zeus. Isso é o easter egg, ó. Vem cá, tá o Zeus. Tá ligado que o carro é melhor que o outro, né? Ô, Zplay, esse negócio aí é o easter egg? Sim, você tá... Morreu já, cara. Eu... Eu tô aqui em cima, velho. Ah, desce aqui embaixo. Não tem jeito, eu tô com mais fome que minha avó. Eu... Eu sou... Invencível, o Matheus... Eu matei Zeus, então... Eu vou subir lá naquele aeronave ali, ó. Só pra... Só pra... Só pra... Tem o full iron aqui pra quem quiser. Ô, Zplay, fica onde tem o easter egg. Só pra me ver onde quer. Onde fica o easter egg? Eu não sei. O... 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 É só subir aqui, né? Aqui, ó. Onde é você, Dark? Não dá pra te ver. Eu tô vendo você. Vai pra... Pra lá. Aqui, ó. Só aqui. Olha o tanto de embalos aqui. Olha o tanto aqui, ó. O... Rapaz! Aqui, ó. Fala aí pra vocês. Fala aí. Aqui é GG, OP pra caralho. Onde que fica aí? Deixa eu ver. Deixa eu tentar primeiro. É só ir pra ponte. Até... Perto do meio tem essa ponte gigante aqui. É só depois vem aqui. Você morreu? Eu morri. Ah, ah. Ô, o que tá vivo? O que tá vivo? Eu. Eu. Vai comer. Vou te dar alguns itens. A menina que sobreviveu o massacre. Isabela. Isabela, só pode você sair daí agora. Por quê? Porque tem um cara com... quase com... quase com ouro ali. Ô, quem conseguiu ir no meio eu dou uma amostra de ferro, capacete de golo e calça de gold. E quatro ferros e uma espada de arco. Meu Deus. Onde está o meio? Vou ver a gato dela. Viu o Dark, aquele Mr. Egg, né? É OP, né? É OP, né? É OP, né? É OP, né? Mata ele! Mata esse cara! Mata o ping nos BR! Pô, vai no meio rápido. Tem espada de arco. Tem espada de arco. É que eu não consigo correr, eu tô com fome. Tá mais ou menos aqui no pé. Dá uma... Nosso deus! A Isa tá longe pra caralho. Eu não sei. Eu não sei onde eu tô. Eu tô viajando. Vai reto e depois vira a direita. Peraí, direita ou esquerda? É direita. Na direita eu vou cair aqui. Não, esse daí é direita. Tem um time aqui. Não, direita pra lá. A minha é direita. É, é isso daí. É isso aí. Aí você já tá vendo a ponte. É isso aí. Ah não, daí você já tá vendo. Ah, agora direito de novo. Aí, ó. Você tá vendo. É uma coisa nesse baú. É um pouquinho. Max, Alfa. Aí, ó. Prontinho. Sou muito guiador. Ah, Max pegou os dois quilos. Ah, maldita cabeçuda. Hum, cabeçuda. A minha vai no meio. Tem um cara aqui. Tô aqui no meio. Tá. Ah, tô vendo você aqui, ó. Atrás de você. Atrás. Aqui, ó. Toma essa ela aqui. Essa calça aqui. Toma essa espada aqui. A espada foi pra trás. Nosso time de três. Né? Tem calça aí? Não. Não tem. Vamos assistir. Eu sou de comida. Oh, what? Eu comi duas maçãs douradas sem querer. Comida? Cadê você? Eu tô aqui. Toma aqui, ó. Caramba. Meu Deus. Toma. Ele tinha três ovos de cachorro. Eu acho que matou você, Dark. E Creeper? Vou trolar alguém. Troca. Oh, o cara não tem osso. Um pra cada um se tivesse osso. Será que eu não tenho fogo? Morre, 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 morre. Pegando um chispinho. Vou explodir um creeper. Meu Deus. Destrói o meio. Matou, eu vi um creeper. Nossa, eu caí aqui embaixo. Droga. Ah, tem outras feldas pra eu sair. Olha o Mr. Egg, outro Mr. Egg do mapa aqui embaixo. Você não quer esperar aqui no camarote? Camarote. Desce aqui embaixo no camarote. Camarote. Só tem vocês três e mais três. Um pra cada. Esse camarote é show. Tô pegando esse aqui no carpete. Tô pegando... Nossa, esses três juntos. Ó o z-play, nem pra compartilhar, né? Dá, dá o peitoral pra lá. Vou ficar sentadinho aqui. Esperando. Um camarote, né? Uma sentação. Ô, peita de dança! Tch, 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 tch. Ih, que boa. Tch, tch? Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch. Me lem... Ô, 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 Bia. O que te lembra desses blocos coloridos? Bloc parry. Os blocos vai cair, ó. É louco. Ela nem me responde mais. Deve ter ficado de mal de mim essa vaca. É, cê mesmo Pô, tem um cara em cima aí, ó Esse pingu, hein Ô, Zplay, você tá boiando atrás de um cara, velho? Eu não sei onde tá o cara Nossa Aqui, velho Aqui, aqui Ah, não, ele tá morto Ai, cara Eu vou te dar alguns blocos Com licença Com licença Colocar um bloco aqui Aqui Agora como é que sobe o adenoide? Mano Aqui, ó Aí É seus amigos? Mais ou menos Que coisa é essa? Me segue no mapa Tivei uma fone aí Caiu bloco no chão, bico É, atrás O bloco é um bloco que dá pra pegar Já fiz torre, né, cê? Os baús Cadê o seu? Hace Calça de iron Manda seu, irmão Falar a boca, velho Não dá, ele não fecha nem matando Numa também, ele me fecha a boca. Oi, meu senhor. Pra você, Tietchan. Ô, Elisa, toma essa calça. Não é pro outro. É, Bia, você tá menos equipada, toma essa calça. Tá lindo, Atleta, você é a calça Giant. Se não você não quer, eu vou tragar tudo. Deixa eu ver como é que tá os caras lá. Molecada. O nome do cara tá com peito, heraldima, capacete de ferro, capacete de madeira. Não, peraí, eu vou ter que fazer aquele easter egg de novo. Vou ter que fazer ele aqui morto, mas... Deixa eu ver... Is a morte. Será que vocês estão vendo agora? Ô, eu vou fazer torre aqui. Vou fazer torre. Como é que fala morre? Morre. Morre. Vai acontecer os lixos. Quer ver? Que horas que passa o lixinho? É, umas sete horas. O que é sete horas? Não, sete não, eu não sou eu. Sete horas foi eu. Vou fazer torre, falou, tchau. Vou estampar vocês aí, gente. Ô, graxa. Graxa, tô cheio de graxa. Tchau. Tchau. Vou pro céu. Ah, meu Deus, eu tô caindo. Eu vou ter uma vez em cima de... Meu Deus, não acredito. Vou tentar atacar bloco. Vou pra você ir no cells. Ele veio... ... de war. ... de shift. É time. Tranquilo. Deixa eu me estampar, então. Estampar. A minha Deus... Uf... Oh, pa, ti, 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 ti. Oh, socorro, time, 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 time. Ah, você também, né? Mata esse time gigante Ai, eu tenho medo de deixar se esferir um pouco Ai meu Deus Eita menina assassina Já estou vendo que eles vão me chamar de BR BR, seu Jato Ih, eu traquei calça de... bota de ferro e a bebida Como vai ser o BBB? Eu tenho seis... mais dois Ah, pegada em chinelo É, hoje é sábado Sim Mas no Japão é... no Japão Então vamos mais ou menos no DevMath Como que tem? Você tem espaço com frame E tá bom, a via tem... Ô, Zepley, como é que faz isso aqui pra subir no negócio onde fica os baús? Tem escada aí do lado É, mas como é que vai pra lá? É só subir Nossa, eu tenho que fazer um parkour MC, segundo de mania Contra com Tem cinco jogadores e nós somos três Três, quatro Gigi Aí, meu cara é hack e te mata Aí, meu cara é hack Três, três, quatro Um, dois, três E tem baús E tem baús de vários dos outros baús Então é só que dá um e clica com o botão direito bem rápido Vai dá pra abrir o baú que tem Nossa, é muito baú aqui, velho Então, né GG ou P, né Quem vai lá já fica full iron Ou consegue alguma partidinha Acho muito difícil Qual o nome desse mapa aqui? Agora eu não lembro Não Aí, meu cara é peito Aí, meu cara é peito Mãe, bula quando bate, ele tá crítico Mas eu já acho que dá pra fazer três Ó, o PVP vai começar Não! Não! Ah, que desgraçado Oi E tem um lugar pra puxar? Oi, Devona Ah, que desgraça Eu sei Quem quer dar kill? É, biança Vai rápido Pega o negócio frio 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 Nossa, que combo O cara tá mais largado que a Xuxa Pega o negócio frio Pega o negócio frio Pega o negócio frio Não, vai Não, vai Não, vai Não, vai Não, não, vai Não, vai A Márquara já deu mal fi Morreu Não, 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 não Não, não, vai não sabe jogar, não joga traidora compensa a consciência na última vez eu peguei todas as coisas você lembra do nome do mapa? não na verdade, é só pra falar mas vou ajudar não é futurist não, futurist é empório, nem um astelã de Stringshire Island não é educável se está em Stringshire Island é uma coisa assim 42 talvez será que é Stringshire Island? é entra no 42 de base se não for eu tenho sabe que é legal a Bia entrou quem entrou? vou jogar um fake legal ah não vamos sair desse mapa é o cara que é do easter egg barra up deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver esse de um não é